Salve galera, Douglas, Baletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer uma dica aqui, um punk super interessante para você poder estar aproveitando aí, beleza? De como você conseguir moedas, tá? Vou mostrar aqui essas moedas aqui, pode ver que eu estou com 279 moedas Essas moedas aqui eu comprei no jogo, beleza? Mas eu também faço isso daqui, esse punk que eu vou mostrar para vocês aqui Vou explicar como que funciona, beleza? Aqui galera, você vai precisar deste cachorro, pode ver É o... é o Kord, né? O nome desse cachorro é o Kord O Kord Cão de Sorte, você vai precisar desta habilidade no cachorro Já tem vídeo no canal ensinando, vou deixar na descrição aí De como que você faz para estar pegando cachorro de level 4, amigo de verdade E pegando este cachorro aqui também, que é o Kord Cão de Sorte, tá? Você vai fazer o esquema de colar pasta, beleza? Se você não sabe também como colar pasta, é essa maneira que eu vou estar utilizando aqui Para estar pegando estas moedas Vou deixar na descrição aí do vídeo É... a playlist completa Ensinando como colar pasta e pardados Aí você escolhe a melhor maneira que você achar Para poder estar fazendo este bug aqui Eu vou fazer colando pasta, beleza? Pode ver que eu tenho dois Este cachorro aqui de Kord Cão de Sorte Me dá uma moeda de ouro por dia O que acontece, galera? Vou colocar aqui e vou explicar para vocês como que vai funcionar, beleza? Este cachorro me dá uma moeda por dia Aí você tem que ver os horários que ele vai te dar esta moeda Por exemplo, este meu aqui Como eu tenho dois Um, ele sempre me dá uma moeda assim no horário da manhã Você tem que colocar comida aqui, beleza? Para poder estar ativando Então na hora da manhã ele sempre me dá uma moedinha ali E o outro cachorro que eu tenho Ele sempre me dá uma moeda no período da noite Beleza? Vou explicar no decorrer aqui como que funciona Vou colocar a comida aqui Pode ver que eu estou com 279 moedas Este bug é um pouquinho já mais avançado, tá? Você vai ter que já ter um cachorro aí Mas não deixa de ser interessante E eu trazer aí para já incentivar você a estar evoluindo aí no jogo, hein, galera? Então vamos lá Esperar aqui subir a moeda 279 Vamos ver aqui Beleza? Pode ver que subiu para 280 moedas, beleza? É só alguns segundinhos ali você espera Agora eu vou fazer o seguinte procedimento Como subiu essa 280 moedas Agora eu vou fazer o procedimento de colar pasta Valendo lembrar que a minha pasta Ela já está salva, beleza? Eu vou fechar o jogo completamente aqui E vou colar pasta Vou mostrar para vocês aqui Qual a quantidade máxima de moedas que vem Tem um limite Eu vou explicar para vocês aí no final do vídeo Mas eu quero mostrar para vocês Como que é esse limite Então pode ver que a gente já conseguiu uma moeda Estão marcando aí Eu volto com vocês aí Quando a gente conseguir Eu vou colar pasta e volto com vocês, tá bom? Então até breve E galera, colei pasta Pode ver que eu estou com 280 moedas lá Continuo E a minha comida também está no meu inventário Pode ver que eu fui jogado aqui para o mapa Para o mapa aqui fora Não tem nenhum problema Deu super certo, tá? Só entrar aqui E fazer o mesmo procedimento Vou fazer lá com vocês Lá dentro da base de novo Beleza? Então vamos lá Beleza? Chegamos aqui Vamos colocar comida Ô, ô, ô Sai, sai, sai Não é aqui não Não é aqui não Não é aqui não Vamos colocar comida rapidamente aqui Tá? Beleza? Tem um tempo Para a gente poder estar fazendo isso daqui Vou esperar aqui subir para 281 moedas Demora um pouquinho, tá galera? Vamos lá Demora uns 10 segundos 15 Vamos esperar aí Subir, beleza? Ó lá 280 281 moedas Vou fazer esse procedimento de novo Agora vou voltar com vocês Quando tiver Mano, eu acho que a gente vai conseguir 8 moedas no total Tá? Então vamos lá Cular a pasta de novo Então vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.